Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô bem sumida aqui, né, neste canal, mas estou voltando e vim fazer um vídeo pra vocês. Se você não me conhece, meu nome é Angélica e eu sou técnica de enfermagem. Como eu falei pra vocês, né, gente, eu andei sumidinha aqui esse tempo, né, faz um mês que eu não posto conteúdos aqui neste canal. Acredito que vocês já devem estar com saudades de mim, assim eu espero. Bom, gente, aconteceu muitas coisas, né, neste um mês que eu fiquei sem postar algumas mudanças aí, tanto profissionais como pessoais na minha vida. Então eu vim trazer aqui um pouquinho pra vocês, né, porque eu fiquei um mês sem postar, eu preciso de dar, né, uma explicaçãozinha aqui pra vocês antes de já mandar um conteúdo assim de cara. Bom, vocês sabiam, né, que eu tinha saído do hospital onde eu trabalhava porque eu tinha passado num concurso e estava super mega animada pra poder assumir esse concurso. Só que antes mesmo de sair do hospital e de passar num concurso público, eu estava com alguns projetos em mente pra fazer aqui no meu canal. É que é onde eu tenho uma renda bem legal com o canal do YouTube, só que infelizmente esses projetos, eles estavam, eles estão, né, estacionados por conta que eu não estava tendo tempo pra me dedicar aqui exclusivamente ao canal, né. Porque vocês sabem que a gente trabalha no hospital e isso demanda muito da gente, né, e também você trabalha no hospital, você tem canal pra poder fazer, você tem filhos, você, enfim, você tem várias outras obrigações, né, que você tem que fazer. E eu já estava pensando nesses projetos, como eu ia colocar eles em prática e eu não estava conseguindo devido ao tempo. Mas eu tive alguns contratempos, né, que não vêm ao caso aqui, então eu decidi focar exclusivamente no meu trabalho online, né, então agora eu vou focar aqui no canal do YouTube fazendo conteúdo pra vocês aqui de enfermagem, no meu Instagram. Porque querendo ou não, esse trabalho é uma renda muito superior a eu trabalhar no hospital, né, e eu estava colocando trabalhar no hospital como prioridade, sendo que a internet, ela me paga muito mais do que no hospital. E aí eu ia pro hospital e eu não estava tendo tempo de fazer os meus conteúdos, que é onde me paga mais, não só que me paga mais também, né, mas eu já estava muito cansada de hospital, faz um tempinho que eu estou sem férias. Então é isso, gente. Enfim, eu decidi me dedicar aqui ao canal, por isso que eu sumi esse tempo, mas agora eu estou voltando e vai ter muito conteúdo aqui pra vocês, muitas novidades. Bom, e é isso, esse vídeo mesmo é só pra explicar o motivo desse meu sumiço e falar pra vocês agora então que eu vou trabalhar exclusivamente aqui no YouTube e no meu Instagram e que vai ter muito conteúdo pra vocês, muitas novidades, então eu espero que vocês gostem do novo trabalho que vai vir por aí. Eu já peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, porque agora vai ter muito conteúdo aqui pra vocês. É isso aí, até o próximo vídeo. E aí